Fala galera, aqui é o Boto, estamos aqui com mais uma invasão de Last Demi, a primeira invasão aí na atualização 1.11.1, é muito bom que eu até confundo. E hoje galera, nessa atualização aqui, ó, nessa atualização, não, nessa invasão, eu diminui algumas coisas, tá? Eu trazia sempre 15 ataduras, a gente vai estar trazendo 10, tá? Por que eu trazia 15? É porque no final, antigamente, muitas vezes, o bigão ficava me batendo e eu não achava nada pra curar no embate. E eu acabava quase morrendo, né? Então eu trazia muita atadura pra isso. E eu também tô trazendo dois C4s que tá lá na moto, tá? Quem aí sempre toploide, parede sem querer, sabe a importância de deixar o C4 fora da mochila, tá? Então galera, a gente vai entrar aqui, vamos ver se essa atualização vai dar sorte pra gente. E galera, se é novo no canal, se inscreva e já vai deixando aquele like, tá? Deixa aí nos comentários se essa atualização deu sorte pra vocês na invasão. Eu já comecei aqui em cima da moto, deixa eu colocar ela pra frente, senão a Scarlet fica debaixo dela, né? Então galera, já vimos aqui a base level 3, tô vendo o loot aqui, tô vendo a parede. Ó, só porque eu tô trazendo dois C4, só falta ter três paredes pra me explodir. Aí eu tô ferrado. Ó, aqui também vai ser tudo level 3, ó. É, todo revestido level 3. Não tô vendo o loot aqui, outra parede aqui, não tô vendo o loot aqui também. O único local que eu estou vendo o loot, galera, é essa janelinha aqui, hein? Então vamos explodir ela, pegar aqui nosso C4 e vamos explodir aqui já em cima do loot. Ahn, vai explodir aqui do lado? Não sei, velho, não tinha explodido. Ah, vamos, vamos aqui, vamos, explode estranho. Explode estranho, e simbora aí, ó. Vai vir zumbi, porque eu tô explodindo o loot ali também. Vamos dar uma placada nesse aqui, dar uma placada nesse aqui. Agora vamos dar umas metralhadas nesses bichos aqui. Beleza, agora só placada, só placada. Placada dentro dos coutos chegam. O outro tá chegando, Scarlet. Aí, agora morde esse bichão feio aí, minha filha. Dá uma dentada. Não vai me bater aqui não. Beleza, morreu, morreu, morreu. Ó, já abrimos muitos loot aqui, hein? Deixa eu ver o tempo aqui pra cima. Recazinha do cachorro. Ó, já tô vendo o loot aqui do lado, né? Mais uma parede ali, level 3. E, beleza, né? Vamos ver aquele loot lá que a gente abriu. O que é que tem nele, hein? O que é que tem de bom? Será que vai começar coisa boa? Será que vai começar coisa boa? Cacetada! Já começou com vários kits. Médico, loucura, loucura, loucura. Deixa aí por enquanto. E eu vou tentar aqui, galera. Vamos tentar isso primeiro aqui, ó. Vamos ver se vai vir coisa boa. Vamos ver se vai vir coisa boa. É, não foi coisa boa, tá? E agora? Eu vou no meio. Vamos nesse daqui, ó. Vamos ver se aqui vai ter trem bom. Vamos ver se aqui vai ter trem bom. Eu acho que já vou explodir outra sala ali, galera. É, não é, não é, não é, não é. Esse aqui vai ser o último se vir coisa ruim. Ou, dependendo, a gente vai abrir outra sala ali, tá? Uh, rapaz. Não é que já veio trem bom aqui? Já vamos pegar esses itens aqui, ó. Opa, 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 opa. Que é isso, zumbis? Eu tava ali mó distraído, olhando de boa os loot. E vocês vêm mesmo acalhar desse jeito aí, velho. Aí não, hein? Vamos dar... Ó, aí juntou todo mundo ali. Juntou todo mundo ali. Vocês vão levar a metralhada. Aí levar a metralhada. Agora a placada nesse daí. Dá a placada. Esse carlete, ele tá violentamente poderosa. Vamos ver aqui, galera. O que tem de bom nesse loot? A comida, né? Comida. Não quero comida. Eu vou comer essa comida. Eu vou comer essa comida. Ó, aqui. Aqui eu não vou querer nada por enquanto disso. Vou querer daqui, né? Motor, alumínio. Mas aqui é um alumínio, hein? Um alumínio é complicado. Kit médico. Maravilha. Eu já vou tacar aqui na moto aqui, ó. Por enquanto. Vai que a gente não acha nada melhor. Me dá esse C4 aqui. E vocês, ó. Ô, moto de 8 espaços. É a coisa mais coisa de boa que tem, viu? Maravilha, galera. Já vamos levar mais coisa pra nossa base. Vou pegar isso aqui, ó. E já atualizar no meu ali. Ótimo. E vamos explodir até a parede, galera. Deixa eu ver. Não, deixa eu ouvir o loot aqui, ó. Aqui, ó. Eu vi o loot aqui. Só que esse trem aqui tá na frente, hein? Explode... Eu vou explodir aqui, ó. E aqui ainda é parede, hein? Vamos ver se vai explodir loot ali. Olha aí, Scarlet. Senão você vai morrer, minha filha. Beleza. Ó, já abriu mais uma pancada de loot. Cacetada, fi. Ah, não. Eu tô vendo o mapa, mas é o loot do outro lado, né? Então se eu explodisse por aqui, eu também ia achar loot, né? Então tem uma salinha aqui cheia de coisa, né? Ó, já temos comida aqui. Comida? Essa aqui é a invasão de achar comida. Você que quer comida, invade essa base, tá? E vamos quebrar aqui do lado aqui. Se isso aqui for ruim, a gente vai abrir lá de baixo, hein? Ah, acertada, velho. Olha isso, velho. Ó, e aí eu tô olhando e os zumbis estão me enregaçando aqui, hein? Tô olhando e eles estão me batendo, fi. Olha lá, Scarlet. Mata esse povo aí. Acho que essa aqui é a última horda, né? Vamos finalizar essa minha tranca aqui, ó. Aí, agora eu vou dar placado nesse daí. Dá placado antes que eu chegue. O outro chegou. Beleza. Agora aqui, eu e Scarlet finalizo esse daqui, hein? Caraca, velho. Que tanto de arma topzera, hein? Aí eu vi vantagem. Ó, no meio dessas armas todo top tem um arco e flecha que eu não recomendo. Quem me conhece sabe que eu não gosto do arco e flecha, né? Então, galera, vamos pegar aqui essas armas aqui, ó. Beleza. Pode pegar aí. Arminha pra nós. Beleza. Esse bilhete amarelo aqui também pode pegar, né? Cacetada. Aqui veio comida. Aqui veio arma. Vamos abrir do lado aqui, ó. Aqui é que vai vir mais arma, ó. Porque eu sei que vai vir, ó. Que vergonha. Ficou olhando. Ficou olhando. Ficou... É, depois de todas essas armas... É um loot vazio. Eu não vou achar ruim, não, né? Vamos abrir esse daqui. Caraca, velho. É vazio também? Você tá doido? Vamos abrir esse aqui do lado aqui, ó. Caraca, tem que ter mais arma aí, ué. Caraca, já vem bigon, velho. O bigon já tá vindo. Cacetado. Eu achei que ia dar pra abrir mais um loot sem o bigon vir. Caraca, eu não vou conseguir trocar esses itens aqui, não. Não vou conseguir trocar, não. Eu não vou conseguir trocar, não. Ah, caraca. Caraca. Eu tô tomando porrada. Cacetada, velho. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Gente, eu achava ali que a porcentagem ia cair em 99 e eu ia conseguir voltar nos loot, então eu dei mole aqui, mas peguei muita arma, muito kit médico, muito topzera. Vamos ver aqui, ó, o que ficou aqui, ó. Ainda ficou umas machadas. Olha o tanto de espaço que ainda sobrou pra mim. Olha isso, velho. Cacetado. Eu tô tentado a voltar lá e tentar pegar mais negocinho. Esse aqui eu vou apagar. Esse aqui eu vou apagar. Será que eu consigo pegar mais três negocinho lá? Eu vou arriscar, hein. Esse aqui... Vamos lá, eu vou entrar rapidão. Eu vou até pôr o kit médico aqui, ó. Que eu já vou entrar curando, tá? Vamos naquele primeiro loot lá que tinha o exatador do kit médico. Se eu conseguir entrar lá e clicar lá em pegar tudo, eu já vou pegar os itens bons. Eu só não posso entrar e já começar a me bater aqui antes de carregar o jogo, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, galera. Entrar. Opa, opa, opa. Se move, se move. Rui que a porrada dele, galera. Cada vez tira mais, hein. Cada vez tira mais. Ó, consegui, consegui. Agora é só eu conseguir sair daqui, hein. Tenho que conseguir sair daqui. Deixa eu dar um olhar nele aqui atrás, aqui, ó. Opa, 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 opa. Eu posso até prendê-lo aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo. Caraca. Tá. Tá toda uma porrada demais, hein. Mas eu consegui pegar tudo, não tem problema. Já consegui dar a volta aqui. Tô de boa. Caraca, ele tá correndo demais, velho. A porrada dele tira 54. Cada vez, galera, a porrada dele tira mais. Acho que começa nos vinte e pouco e vai indo. E dependendo, ele te dá duas porradas e você já morre, né. Porque a porrada dele tirou 54. A próxima ia tirar mais ou menos uns 60, hein. Ó, mas eu consegui pegar as paradinhas, hein. Vamos ver. Vamos aqui pra nossa base, galera. Pra gente fazer aquele... Aquela visualização do que conseguimos. Enquanto isso, você vai deixando aquele like. Então, galera, tamo aqui de volta. E a moto já começou aqui estacionada. O que que eu peguei aqui, ó. Pegamos muito kit médico aqui, hein. Maravilha. Conseguimos pegar as ataduras aqui, ó. Só cliquei lá em pegar tudo. E pegou. E olha as armas, galera. Pegamos aqui quatro armas de fogo. E quatro armas normais, né. Cinco armas de fogo, né. Porque essa aqui eu também peguei. Tem esse kit médico aqui, né. Eu gastei ali pouca placa. E foi item... Nossa, a invasão foi da hora, hein. Eu já vou, galera, dar uns itens aqui pros Raiders. Deixa eu ver. Aqui, aqui ele não vai gostar de nada, não. Eu vou guardar esses itens aqui. Que a gente vai dar uns itens variados aqui. Que tá enchendo a minha base de tralhas. Quando, galera, eu já guardei. Já peguei alguns itens aqui aleatórios. Só pra ver se eles vão gostar de alguma coisa. Lembrando que nem sempre eles gostam da mesma coisa, tá. Esse ferro aqui, com certeza, ele não vai gostar, né. Ferro aqui, ele não gosta. Deixa eu ver se isso aqui, ó. Nada aqui ele tá gostando. Ó, pra você ver. Ele não gosta de nada desses itens que eu pego muito. Aqui, ó. Pode ser. Mas não se você guardou o resto. Aqui ele meio que gostou, né. Esse aqui ele não fez nada. Esse aqui ele não fez nada. Bauxite também não fez nada. Então vamos doar esses negocinhos aqui, ó. E vamos ver se ele vai gostar, ó. Ó, até aqui ele gostou, hein. Até aqui ele gostou. Aqui ele gostou. Se eu tirar isso daqui, ele já não gosta. Se eu pôr isso aqui, ele não gosta. Se eu pôr cinco disso daqui, ó. É uma piada. Nem a bauxite ele tá gostando, ó. Pode ser. Mas não se você guardou o resto. Ele quer vir disso daqui, ó. E se eu tirar o resto daqui, ó. Epa, ele tá na mesma, filho. Ele tá na mesma. Então ele gostou dessas peças aqui, hein. Deixa eu tirar aqui cinco. Ó, cinco ele não gostou, hein. Eu vou doar isso daqui. Isso aqui tá me enchendo o saco ali. No meu zlute ali, ó. Pode colocar você. Não, essa antena não. Pode doar você aí. E... Caraca! Ó, agora ele não gostou, galera. O que que eu tirei ali? Caraca! Ele tinha gostado só da... Olha, percebe como que ele é muito louco. Ele tinha gostado só das peças. E depois ele não gostou. Então o que que ele vai fazer? Ele vai invadir a minha base. Cacetada! A intenção não era essa, hein. Mas tá de boa aqui. Aqui ele já não vai aparecer. Ah, mas aqui ele apareceu, ué. Será que ele vai aparecer aqui? Porque eu posso tá errado. Mas ele falou que a gente ia escapar assim facilmente, hein. Eu li errado. Agora eu tô na dúvida. Deixa ele aparecer. Deixa eu ver se eles vão aparecer aqui. Apareceu, hein. Apareceu aqui com as missões. Caraca! Eu juro que ele tinha gostado. Na hora que eu apertei, apareceu lá que ele... Que tipo, a gente não ia escapar facilmente, tá? Se eu... Se aparecer na edição, eu vou mostrar aí pra vocês. Deixa eu ver se aqui vai aparecer alguma coisa. Então, beleza. Não apareceu aqui aquela setinha dele invadindo a gente. Então tá de boa. Então, galera, se gostou do vídeo, dê seu like. Eu sou o Walter e te vejo no próximo. E aí, eu vou ver se...